Alô pessoal, aqui é o Ataíde e aqui é o Alexandre. Olha, nós estamos aqui com o nosso amigo Paulo Mariano, no melhor empreendimento imobiliário da região. Loteamento de Vila Delta oferece infraestrutura completa e lotes de quase 300 metros pagados. E não é só isso não, no Vila Delta você encontra casas novinhas e que podem ser financiadas em até 30 anos pelo projeto Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Já imaginou uma casa novinha com a sua família e ainda tem parceira de crescência de até 30 anos para pagar? Venha você também viver onde a cidade escolheu para crescer. Doceamento de Vila Delta, vem pra cá.